Chopinzinho, atual campeão da Série Ouro, recebeu no final de semana o arbitral da edição de 2023. As regras e fórmula de disputa foram discutidas na manhã do sábado, com a presença dos 14 clubes participantes e a Federação Paranaense de Futsal. Em um primeiro momento, a Federação queria o mesmo formato de 2022. Porém, os clubes que jogam a Liga Nacional foram contrários devido ao grande número de jogos. A Federação abriu para os clubes apresentarem uma proposta. E após algumas horas, ficou definido que neste ano teremos um regulamento inédito. Os 14 times foram divididos em dois grupos. No grupo A, Chopinzinho, Dois Vizinhos, Campo Mourão, Marreco, Foz, Guarapuava e São Miguel do Iguaçu. No grupo B, Cascavel, Laranjeiras do Sul, Pato Futsal, Ampere, Toledo, Humuarama e Mangueirinha. A primeira fase será com três partes. No primeiro turno, os times se enfrentam no mesmo grupo em jogos de ida. No segundo turno, times do grupo A pegam os times do grupo B, sem os jogos de volta. E no terceiro turno, novamente jogos dentro do mesmo grupo, com os jogos de volta. Serão sete jogos a menos do que a última temporada. Dos 14 times, apenas dois não se classificam. Os demais avançam para as fases eliminatórias, tendo um bônus para os dois primeiros de cada grupo, que irão avançar direto para a fase de quartas de final. A disputa segue em sistema eliminatório, sempre em dois jogos, até chegar ao campeão. Nós precisamos pensar como um todo, no desenvolvimento do futsal, pensando na saúde dos atletas, pensando no espetáculo, pensando na torcida, e a gente crescer a cada ano como modalidade. O Paranense Ouro é um dos campeonatos mais acirrados do país. Os representantes dos times avaliaram o arbitral. Temos que estar muito felizes e orgulhosos de ter a principal competição estadual do Brasil. As categorias de base, o Paraná hoje é um grande sucesso, praticamente cedindo todos os principais títulos da modalidade. E tudo passa pelas equipes da Série Ouro. Nós somos o grande espelho para o futsal do Paraná. Eles também têm que entender que, quem sabe um dia, pode ser que eles estejam desse lado também, que estão disputando a Liga Nacional. Por isso, a gente tenta abrir mão também de algumas situações para que essas equipes que não disputam a Liga Nacional também possam compor todo esse campeonato paranaense, de uma forma que seja bom também para o lado deles. Tem a grandeza da competição e essa grandeza do campeonato paranaense. Nós temos que continuar valorizando, como a federação valoriza, e como nós também fazemos por antes, valorizar os patrocinadores e os investidores. E vocês nem pensam que divulga a gente o tempo todo. Nós entendemos que o campeonato deveria seguir o formato que foi aprovado no ano passado. Mas também, por outro lado, a CEL está aberta para fazer aquilo que é melhor para todos. A CEL está do lado daquilo que é ficar melhor para todos os participantes da competição. Outra novidade do arbitral é que em 2023 não teremos rebaixamento. A competição deverá ter início em 11 de março, e a tabela será divulgada nos próximos dias.